Minutos, estamos voltando com o nosso balanço geral. Ó, o Banco Central estuda medidas para reduzir as compras parceladas no cartão de crédito. De acordo com o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, a cada R$ 2,00 pagos de compras no cartão, a metade é parcelada. O número médio de parcelamento do consumidor brasileiro é cerca aí de 13 vezes. E isso faz com que muitos concorrentistas percam o controle nas compras e aí não consigam quitar, pagar a sua conta. Quando a fatura não é quitada na integralidade, ou seja, o valor total ali, o saldo vai para rotativo do cartão, que aí tem juros, pasmem, de 440% ao ano. Após as declarações do presidente do Banco Central, a Federação Nacional dos Bancos, a FEBRABAN, se pronunciou e informou que não pretende fazer mudanças. A polêmica chegou também às ruas e é claro que nós fomos ouvir os consumidores. Uma proposta difícil de resistir. A compra pode ser parcelada em até 21 vezes e sem juros. O comércio está cheio de cartazes anunciando esse tipo de parcelamento. Aqui a compra pode ser paga em até 10 vezes sem juros no cartão de crédito. Esta outra loja limita a seis parcelas sem juros, mas veja que no pagamento à vista tem diferença de preço. Para este economista, parcelar sem juros é uma ilusão. Você entra na internet e vai fazer uma compra e a compra está lá, 10 vezes sem juros. Agora, se você pagar no Pix à vista, aí você tem um desconto. É óbvio que esse desconto está incorporando tanto a taxa de juros quanto o custo daquele procedimento adotado. Parcelar as compras no cartão de crédito é uma realidade para boa parte da população. De acordo com dados do Banco Central, praticamente metade das transações com cartão envolvem compras parceladas sem juros. Sempre parcelado, se possível, 10 vezes sem juros. Isabela também costuma parcelar tudo no cartão. É bom, às vezes a gente fala assim, acho que dá para parcelar, né? E aí vai uma compra em cima da outra? Vai, vai uma compra em cima da outra. Que é uma facilidade tanto ninguém duvida, mas isso pode estar com os dias contados. A possibilidade de fazer compras parceladas sem juros no cartão de crédito pode ter mudanças em breve. Uma declaração do presidente do Banco Central deixou o mercado em polvorosa. Segundo ele, está sendo feito um estudo para criar um tipo de tarifa que evite compras divididas em muitas parcelas. Para o economista Marcos Rambalduti, não ter a chance de parcelar sem juros no cartão pode gerar um impacto grande na economia. Ela vai sempre ser impactada. Agora, é bom a gente não esquecer que quando você deixa de vender, mas também deixa de onerar o seu consumidor e colocar ele no negativado, também tem seus impactos. Então, a gente precisa analisar esses dois lados dessa moeda. Por outro lado, quem parcela menos tem menos chances de perder o controle e ficar endividado. O problema é quando a gente ultrapassa os limites da nossa capacidade financeira de honrar aqueles compromissos, uma vez que você se endivida ao excesso em função dessas facilidades que o próprio cartão nos coloca. A notícia não pegou nada bem entre os consumidores. Se não fizer crediário, daí não tem como. Ah, eu não vou comprar, né? Complica. Vai faltar essa oportunidade de poder gerar essa riqueza para a própria cidade, né? Isso vai quebrar a maioria das pessoas. Como é que você vai comprar uma coisa à vista, sendo que o salário é mínimo, as coisas não são só um salário mínimo, é muito mais. A gente acaba com a parcela, acaba com a maioria dos estabelecimentos. Pois é, mas é só organizar, minha filha. Tenta organizar aí dentro daquilo tudo que você tem de receita, tudo aquilo que você recebe, para poder fazer as compras. Mas o problema nosso é que o fato de comprar no cartão de crédito, parcelar em suaves, vezes, acaba fazendo a gente perder um pouco o controle. Esse é o grande problema aí dos consumidores. A gente se inclui, viu? Eita, não é fácil não.